O estado de São Paulo registrou entre janeiro e setembro deste ano o maior número de estupros de vulnerável desde 2017. São dados da Secretaria da Segurança Pública. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de mais de 7% nesse tipo de crime. Três anos é a idade de uma das três meninas vítimas do mesmo homem. Ele estuprava a própria filha e as duas netas da mulher com quem era casado desde 2016. Nunca desconfiamos porque ele mostrava um amor, sabe, que ele tinha pelas crianças. Ele comprava bala, salgadinho. Até os vizinhos não acreditam porque ele passava para todo mundo, não só dentro de casa como para a vizinhança também. Que ele era um bom pai e um bom avô, entendeu? O que as crianças contaram, essa mãe, que também é avó, nunca vai esquecer. Filha, ele já fez isso com você também? Mãe, ele colocou o dedo que doeu tanto, eu pensei que eu ia morrer, mãe. O estado de São Paulo registrou este ano o maior número de estupros de vulneráveis desde 2017. De janeiro a setembro foram contabilizados mais de 8 mil casos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. O que representa uma média de 30 estupros por dia. O estupro de vulnerável é o estupro de uma pessoa que não está em condições de falar não, de se proteger ou de saber o que está acontecendo com ela. Seja embriagada, dopada, uma pessoa que tem alguma deficiência mental, e todas as crianças e adolescentes até 14 anos. O levantamento mostra que a cada quatro estupros, três foram cometidos contra vulneráveis. A maioria acontece dentro de casa. E o reflexo dessa violência está nos sinais que as crianças e adolescentes, vítimas do abuso, quase sempre apresentam. A de três aninhos, toda vez que ela chorava, minha filha ia arrumar o cabelo dela, alguma coisa, ela chorava, começava a chorar muito. Aí a minha filha, peraí, eu vou chamar o seu avô, fulano, vem aqui, ela está chorando. Ela calava a boca, ela tinha muito medo dele. Ela pegou e falou para a minha filha, né, que ele beijava muito na boca dela. Então ela ficava com nojo, ela queria lavar a boca. Esta psicóloga explica que a mudança de comportamento é o principal indício de que há algo de errado. Conheço pessoas que não suportam abraçar, que não suportam que alguém coloque a mão sobre elas, que muitas vezes esticam o braço para cumprimentar de longe. Então há pessoas que não gostam de toque no corpo. Orientar sobre os cuidados que meninas e meninos devem ter com o próprio corpo é a principal arma para se combater esse tipo de crime. Debater esse tema de acordo com a idade de cada criança. Começa pequenininho sabendo, olha, tem partes suas que ninguém pode tocar, que pode tocar, que não pode, quem pode tocar, em que situação. Então isso é falar de educação homossexual, começando desde pequenininho para as crianças entenderem, conhecerem o corpo. A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de prisão. O Eliton de Souza, que abusava das três meninas, já está na cadeia. A ex-mulher segue presa a uma dor que talvez não termine nunca. Eu me sinto culpada por eu não conhecer e colocar um monstro dentro da minha casa, eu ajudando e ele acabou com a minha vida, gente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.